Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Ela era uma mulher violenta e agressiva que não tinha piedade. Assim a jornalista Nancy Guzman descreve Ingrid Oderocchi, a exemplo agente da Direção de Inteligência Nacional, Dina, polícia secreta da ditadura militar de Augusto Pinochet no Chile. Conhecida como a Mulher dos Cachorros, Oderocchi inspirou o curta de animação chileno Fera, que está concorrendo ao Oscar da categoria. Morta aos 58 anos em virtude de uma hemorragia digestiva aguda, ela nunca foi condenada por seus crimes, ainda que tenha exercido o papel fundamental como agente do órgão repressor durante o regime militar chileno. Torturas sexuais com cachorros, fonte. Julio Oliva Reprodução, Ingrid Oderocchi não ganhou seu apelido à toa. Responsável por torturar e eliminar opositores do regime comandado pelo ditador Augusto Pinochet entre 1973 e 1977, foi acusada de treinar cães para estuprar presos políticos nos centros de detenção. Em um desses, o Lavenda Sexy, conhecido como o local mais brutal, Ingrid costumava agir sem nunca dar pistas, de que aquela casa de dois andares na comuna de Macu, bairro de classe média em Santiago, era um antro de torturas. O imóvel recebeu esse apelido, porque o método de tortura preferido aplicado nele era o abuso sexual. Vários sobreviventes do período, denunciaram o uso de cães como método de tortura, juntamente com enforcamento, afogamento, simulações de fuzilamentos, gestações e abortos forçados, além de choques elétricos nas genitais. Ingrid era responsável por comandar os animais enquanto os demais torturadores obrigavam os detidos a ficarem em posições que facilitassem o abuso sexual, tanto de homens como de mulheres. A torturadora sempre negou as acusações e nunca foi submetida a um processo judicial para responder por seus crimes. Ingrid Oderocchi, a mulher dos cachorros, fonte. La Nation Diego Portales Museu de la Memoria, mulher corpulenta, de mãos grandes, e voz rouca, Oderocchi morreu sozinha, sem filhos ou marido. Filha de pais alemães assumidamente nazistas, teve uma criação rígida. Em entrevista jornalista Nancy Guzman, declarou-se nazista com orgulho. Adulta, fez parte dos carabineiros, a polícia local, formando-se como a primeira mulher paraquedista do Chile e da América Latina. Além disso, graduou-se em tiro, equitação e adestramento de cães. Foram estas as credenciais que a tornaram um dos principais nomes do serviço secreto da ditadura chilena, comandado pelo coronel Manuel Contreras. Curiosamente, em 1981, foi atacada por dois homens ao sair de casa, recebendo tiros na cabeça e estômago. Para Ingrid, o responsável era o próprio Dina, que tentava puni-la por suposta tentativa de deserção. A bala do tiro na cabeça permaneceu alojada até sua morte. Curta indicado ao Oscar, rememora a vida de Oderocchi fera, bestia, no original, é um curta-metragem de animação feito com técnica de stop motion. Dirigido pelo chileno Hugo Covarrubias, e cu escrito por Martín Eraso, é inspirado na vida real da torturadora. O curta mergulha na vida da agente da polícia secreta de Augusto Pinochet, dando ênfase à relação dela com seu cachorro, seu corpo, seus medos e frustrações. De acordo com o diretor, o filme pretende revelar uma fratura macabra na mente de sua protagonista e em seu próprio país. Indicado à categoria de melhor curta de animação no Oscar 2022, Fera concorre com outros quatro filmes, e ainda, não tem data prevista para sua estreia no território brasileiro. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto